O que será que ele vai fazer? Cansado de ter lucros minúsculos? Sua granja pode ser uma mina de ouro. Compre agora uma máquina de fazer tortas. Custa 10 reais. Evil Luiz, Evil Luiz, olha isso, olha. Cala a boca, eu estou lendo uma coisa. Achei o Luiz Davi. Eu disse calado. Não, é sério, eu achei. Tenho que fazer alguma coisa com ele. Evil Emoji? Eu posso ter achado um trabalho perfeito para fazer dinheiro de verdade, mas você pensa nessas porcaícias de uma fuga de meninos e meninas? Sério, eu quero derrotar. Está tudo na sua cabeça, Evil Emoji. Repete. Mas é porque eu quero derrotar ele. Agora, continue repetindo essa palavra, porque eu não quero ver mais nenhum pio desse assunto. Tá certo? Tá bom. Eu só queria derrotar ele. São normais, seu idiota! Tirando seu olho, aquelas criaturas não sabem nem de nada. Uns não pensam, uns não tramam, e uns não são organizados. Os businesss. Os americanos.